Eu gostaria que a gente começasse com um aplauso, por gentileza. Vou explicar por quê. A gentileza está nos gestos mais simples, aqueles que poderiam passar assim de maneira mais despercebida, sem que a gente desse atenção, sem que a gente notasse, sem que até nos chamasse a atenção, quando ela acontecesse. E eu pude presenciar, nesses três, quatro minutos, aqui sentados, um gesto de gentileza que aconteceu no público. Talvez não tenha sido o único, mas esse foi muito patente, ele foi muito claro. Quando nós temos uma pessoa já com maior experiência, já com uma vivência mais ampla, certamente com uma autoridade moral, mas envergando pela experiência, inclusive, um guarda-chuva, um apoio na sua caminhada, se desloca do seu local e vem um pouco à frente. Mas esquece uma mochila no local onde estava sentado. E, gentilmente, a pessoa que estava próxima observa, pega a mochila e entrega ao seu dono. Esses aplausos são para esta atitude desse nosso irmão, que certamente não vai querer ser identificado, mas que está aqui presente entre nós. Gentileza. Quanto nos custa? Vamos começar com o conceito. O que é gentileza? Quando a gente fala em gentileza, a gente está pensando no quê? Gentileza é uma coisa boa, não é? Logo, a gente, assim, se afiniza com uma coisa que vai ser agradável. Gentileza é uma coisa que agrada, é agradável, é uma coisa boa, uma coisa positiva. Gentileza é um gesto de ajuda, de auxílio, de carinho. De atenção. Gentileza é quando a gente se coloca no lugar do outro e estende as mãos para auxiliá-lo sem interesse em qualquer retribuição. Gentileza é quando a gente olha nos outros e enxerga neles nossos irmãos. Gentileza gera gentileza, diz a campanha. Porque num gesto de bondade, de afabilidade, de mansuetude, nós conquistamos o outro. Quando somos, assim, naturais, espontâneos. Queria compartilhar com vocês cinco passos para a gentileza. Como é que a gente pode ser gentil? A gentileza está no Espiritismo? A doutrina espírita trata desse assunto? Será que a gente encontra sobre a gentileza no Evangelho segundo o Espiritismo? O que vocês acham? O que os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando pensam? O Evangelho é um código moral repleto de ensinos sobre a gentileza. Tem o seu conceito principal na caridade e na bem-aventurança que fala da mansuetude. Bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isto está no capítulo 9 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós podemos ler e a gente vai destacar aqui um trecho exatamente sobre a afabilidade e a doçura. Porque a gentileza tem tudo a ver com essa afabilidade. Nós sermos afáveis, nós sermos delicados, nós sermos atenciosos com o nosso próximo. É a gente observar o outro na realidade em que ele vive e nos colocarmos à disposição para dar um abraço tão lindo como a gente está vendo lá atrás. Olha que gostoso. Um abraço entre duas pessoas que se encontram, que matam a saudade através desse gesto de afabilidade, de amabilidade, de carinho, porque isso também é gentileza. Quando nós somos carinhosos para com o nosso próximo, a gente tende a ver a vida com um olhar um pouco mais otimista, positivo. E como a nossa vida aqui na Terra não é nada simples nem fácil, é preciso que a gente faça a nossa parte para que essa caminhada não seja tão difícil assim, seja um pouquinho menos complicada. E esses cinco passos começam com o primeiro. Como toda escalada, é preciso dar um primeiro passo. E o primeiro passo é nós, para chegarmos à gentileza, vermos o lado bom de cada pessoa. Enxergar o que de melhor cada um tem. Porque se a gente for avaliar nesses voos maravilhosos desse pássaro, não sei se é uma andorinha, não é? Mas que lindo, parece que ele vem assim cruzando. É algo impressionante, não é? Como é que é o nome? É andorinha, não é? Deve ser. Vem essa chuva, ela traz essa beleza, esse espetáculo aqui para nós. Até ela encontrar o ninho dela aqui. Olha só. O ninho aqui em cima, não é? Muito bem. Mas nós estamos falando sobre o quê mesmo? O lado bom de cada um. Nós vamos enxergar o lado bom, porque todas as pessoas têm um lado bom. Mas eu vou aproveitar antes essa questão das andorinhas que agora se foram, nessa deixa e trazer um lindo caso de Chico Xavier. Você já serviu de ponte, Chico? Isso é Ramiro Gama narrando para nós no livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, uma edição da LAC. Bem ensinou Emmanuel, a natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Olha que coisa linda. Natureza lembra mãe. Exemplo de mãe. Então aqui a natureza sempre está farta em nos dar exemplos. Aqui a gente acabou de ver um agora. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Na natureza tudo tem função, tudo tem significado, tudo tem sentido, tudo tem o seu papel, a sua importância. Nela vemos o ensino de tudo. Qualquer elemento, qualquer coisa, o quadro de uma paisagem. Já pararam para ver assim? Uma paisagem natural? Já paramos para ver uma árvore, uma mangueira, por exemplo? Você está vendo um quadro natural. Olha que coisa linda. Quando a gente observa uma árvore dessa, esse verde, a gente está falando aqui, tem até uns, aqui a gente chama de pernilongo, não é assim? No norte chama de muriçoca, é isso? É horrível, são seres também divinos, não são? Mas a gente desencarna um de vez em quando, não é? É uma coisa impressionante. Por causa da chuva, dessa natureza toda, eles também, como vida, se manifestam. E a gente observa uma árvore dessa assim, e acha tão lindo, não é? Começar a enxergar esses quadros de uma paisagem. A árvore, o rio, a fonte, o próprio estrume. Sabe o que é estrume? Não precisa explicar, não é? Todo mundo sabe. Os meninos mais jovens também sabem, não é? Quando você vai no campo, de repente você está andando com a sua bota, com a sua botina, no seu sapato, lindo, maravilhoso, o seu tênis, ou se estiver de chinela, pior ainda, não é? Se estiver descalço, é a melhor coisa. Aí você pisa, não é? Naquela natureza maravilhosa, não é? Isso é o estrume. Então, não precisa dizer o que é. E aí você tem o próprio estrume, tudo nos dá lições, porque o estrume, inclusive, depois dele trabalhado, ele serve para, para a terra, para adubar, para facilitar a terra preparada para ser plantada. quando vestidos com a virtude da humildade, sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. Então, a gente lê o livro de Deus, que é a própria obra da natureza, quando nós nos vestimos com a virtude da humildade, porque a humildade nos permite enxergar, ver, ver o belo, ver o bom, enxergar as coisas de um modo positivo, otimista, que seja a ponto de nos elevar, de nos garantir uma autoestima. A gente enxerga o lado bom de cada coisa, de cada pessoa. Então, falávamos ao Chico sobre esses assuntos ao passarmos sobre uma ponte. eles estavam passando por uma ponte, caminhando, imagina, lá em Pedro Leopoldo, estavam andando, é como a gente no interior, lá interior, a gente anda muito, não é? Cidade, por exemplo, quando eu cresci em Urânia, que é uma cidade no interior de São Paulo, tinha 4 mil habitantes, 4 mil habitantes, a gente conhecia quase todo mundo. Meu pai conhecia até quando passava assim uma pessoa montada numa carroça, sabe, aquelas charretes e tudo, o papai cumprimentava a pessoa que estava conduzindo a charrete e cumprimentava também o cavalo ou a égua, porque conhecia todo mundo. Era uma coisa impressionante assim. Depois, quando a gente vem para uma cidade maior, a gente não conhece as pessoas, não sabe nem o nome da pessoa que mora ao nosso lado, não é? A gente não faz amizade com os vizinhos, é uma coisa tão estranha e a gente passa a ser estranho, passa a ser meio esquisito. Quando você vai e cumprimenta alguém, né? Boa noite, o que foi? Como assim, não é? Então a gente tem que tomar até cuidado, porque parece que a gente cria um ambiente de animosidade. Então aqui, no interior, você tem mais essa facilidade, eles estavam atravessando por uma ponte, os dois caminhando e conversando. Então a gente se lembrou o Chico de Casimiro Cunha, naquele maravilhoso livro Cartilha da Natureza, que é editado pela FEB, não é? Que psicografou, o Chico psicografou do espírito Casimiro Cunha, dizendo assim, ponte silenciosa, vejam a expressão, ponte silenciosa, silenciosa. Como é importante o silêncio na nossa vida? A gente, às vezes, faz barulho desnecessariamente. A mente aturdida, a emoção aflita, o coração é desesperado e a gente começa a agir de maneira tumultuada. o silêncio é uma oportunidade da gente se escutar e da gente ouvir a voz de Deus na intimidade do nosso coração. Por isso, o silêncio é importante. A ponte silenciosa no esforço fiel e ativo. Olha que coisa linda que Casimiro Cunha nos ensina. A ponte silenciosa no esforço fiel e ativo. Um esforço que a ponte faz no cumprimento da sua função, fiel, fidedigna, confiável, ela cumpre com a sua tarefa, com o seu propósito e ativa porque promove exatamente a possibilidade de se fazer uma passagem de um lado ao outro, seja indo, seja vindo. A ponte é esse instrumento de passagem. Então, ponte silenciosa no esforço fiel e ativo é um apelo à lei de amor. A ponte silenciosa nesse esforço fiel e ativo é um apelo à lei de amor. Que coisa linda! Está nos convidando à lei do amor. Sempre novo, sempre vivo. O amor é sempre novo, é sempre vivo. Sempre se renova, sempre revive, porque jamais morre. O amor é o que permanece. Por isso, a gente tem que aprender a amar. Ele é um Deni, no livro Problema do Ser Destinador, diz para nós assim, aprende a amar. Simples. Aprende a amar. Como é bom quando a gente ama, porque a gente se renova, a gente está vivo e pode sempre se renovar, se inovar com o amor que a gente compartilha. Então, a ponte silenciosa no esforço fiel e ativo é um apelo à lei de amor. Sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa. A ponte é nobre. A nobreza, a dignidade. Uma campete, você está ficando louco, a ponte está lá, ela não faz nada. Ela não é nenhum ser vivo. Mas a beleza de Casimiro Cunha trazendo nessa poesia, nesse poema, que dá vida às palavras nos seus conceitos, nos seus significados, para a gente refletir, para a gente sentir, para a gente viver, é exatamente essa ponte que é nobre, que é digna, generosa. Ela é generosa. Generosidade tem tudo a ver com gentileza. O generoso é aquele que se coloca à disposição do outro, para ajudar o outro. O generoso sempre está pronto a estender as mãos. Ele fazer de alguma forma o bem ao próximo. E a ponte, então, é generosa. Porque, além de tudo, ela não reclama de nada. Ela não fala, não é? É uma coisa impressionante. Então, vendo a nobre e generosa servindo sem altivez, aqui colocando, talvez, nesse sentido que não é altiva de se mostrar, de se apresentar com toda a elegância, aquela coisa toda, para que o outro possa ver, ela está discreta na sua humildade. Convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Então, Casimiro Cunha conclui esse verso. Vendo a nobre e generosa servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. será que a gente já foi como a ponte alguma vez? E Emmanuel teve a ocasião de perguntar ao Chico se o Chico já serviu de ponte alguma vez. Sabe o que o Chico respondeu? Nada. Ele ficou em silêncio. depois, passado algum tempo, Chico teve a oportunidade de viajar de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte de ônibus. À época, era uma hora de viagem e Pedro Leopoldo é praticamente ao lado, não é? De BH, Belo Horizonte. E então, ele estava viajando de ônibus e sentou-se ao lado de um sacerdote. E aqui, Ramiro Gama lembra que naquela ocasião Chico pôde conversar com o sacerdote servindo de ponte, porque compartilhou com ele mensagens do Evangelho à luz do Espiritismo. E o sacerdote ficou admirado, porque não tinha esse conhecimento. Então, a lição da ponte serve para todos nós. Nós precisamos aprender a sermos pontes, a construirmos pontes e não muros, muralhas. não estabelecer barreiras, mas criar canais de comunicação, de entendimento. Então, nós temos o primeiro passo para essa caminhada rumo à gentileza, enxergar o lado bom de cada um, do outro, do nosso semelhante, ver o que o outro tem de melhor. A gente precisa, então, abrir os nossos olhos e ver o nosso irmão, de fato, como ele é, na sua natureza íntima. Intimamente, todos nós somos bons. Nós temos uma tendência natural a sermos bons, porque nós somos seres divinos, filhos de Deus. Deus não criou nada que é mau. Então, não nos criou maus. No espiritismo, a gente aprende que Deus nos criou simples e ignorantes. E aí, nós vamos dar os nossos passos na caminhada evolutiva de acordo com os nossos esforços, com o uso da nossa livre vontade, do nosso livre-arbítrio. Podemos acertar, podemos errar, mas as experiências dos erros também nos ensinam, mas não significa que a gente precisa errar para aprender. A gente pode aprender, inclusive, com os erros dos outros também. Mas nós estamos nesta caminhada simples e ignorantes, vamos adquirindo conhecimento, galgando passos evolutivos, e à medida em que a gente evolui, mais livre nos tornamos, ou seja, temos uma capacidade de usar o nosso livre-arbítrio de maneira mais intensa e, consequentemente, somos mais responsáveis. Vale dizer, quanto mais livre, mais responsável nós somos. É natural. quanto mais evoluímos, maior a nossa responsabilidade. Assim também funciona a lei, porque é uma bondade de Deus, é a misericórdia de Deus atuando para que a gente possa ter a nossa responsabilidade proporcional à nossa liberdade, ao nosso conhecimento. Quanto mais evoluídos, então, mais responsáveis somos. Por isso que o grau de responsabilidade é proporcional ao nosso grau de evolução. Se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, não tem certo conhecimento e ela comete uma infração, um erro, ela não será, digamos, tão responsável como aquela outra que já está em outro ponto, que já tem um conhecimento sobre aquela circunstância, aquela matéria e, mesmo assim, infringe a lei. Esse que conhece vai ser, então, mais responsável. Isso é dali de justiça, perfeitamente compreensível por todos nós. Enxergar o lado bom do outro é um exercício que a gente precisa aprender a fazer. Quando eu vejo o lado bom do outro, eu vou descobrir que o outro também é filho de Deus, que ele é meu irmão. Então, eu vou estar mais pronto para poder enxergar tal qual ele é e compreendendo que é um ser humano que tem a natureza boa, que ele vai usar o livre-arbítrio para evoluir, se eventualmente se desviar do caminho, seguir por um caminho errado, seguir a tendência possível do mal, temporariamente, ele vai se tornar mal por um tempo. Não será mal para sempre. Porque, no fundo, essa neutralidade aparente que a gente tem, Deus nos coloca inserido no próprio ser que somos nós, seres imortais, a consciência que nós vamos desenvolvendo ao longo do processo evolutivo, onde está escrita a própria lei de Deus. Então, nos permite saber distinguir o certo do errado, o bom do mal. Ou o bem do mal, como é ali. Porque a gente não vai se desviar desse caminho sem que a nossa consciência nos chame a atenção. Por isso que a nossa tendência natural é a evolução, é a do bem, é do amor, é do crescimento. Esse é o caminho simples, é o caminho que é o emprego da lei de Deus na nossa vida, que é exercitar o amor. Quando a gente enxerga o lado bom de cada pessoa, nós estamos nos abrindo também num processo de gentileza para que o outro enxergue o lado bom que nós temos. nem sempre nos manifestamos tão bem assim. Às vezes a gente faz coisa que não deveria fazer. Pensa coisa que não deveria pensar, fala algumas coisinhas que não deveria falar. Acontece com vocês? Só de vez em quando? Quase que diariamente, não é? E de repente nós somos tocados, nós percebemos, às vezes alguém tem que chegar e dar um toque porque a gente não observou, mas muitas vezes nós próprios já começamos a observar isso. Quando eu faço algo que eu não devo, eu logo percebo. Quando eu falo algo que eu não deveria ter falado, eu me arrependo. Aí se eu pensei algo assim, a minha consciência já começa meio que dar um tom, olha, não é por aí. Então, a natureza que nos apresenta a beleza natural, espontânea, nos convida a ter o olhar bom sobre tudo, inclusive sobre as pessoas com as quais nos relacionamos. Porque a gentileza é uma questão de relacionamento humano. Nós exercitamos a gentileza quando estamos exatamente no processo de relacionamento com o nosso semelhante. Uma maneira de nós expressarmos o nosso amor, a nossa atenção, como está também inserida a gentileza no próprio conceito da caridade, que é a questão 886 de O Livro dos Espíritos. E é a caridade material e moral que nós aprendemos igualmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade significa fazer o bem ao próximo. Isso é caridade. Sermos benevolentes para com todos sem distinção. Isso é gentileza. nós não darmos atenção a um mal que nos é feito. Então, a gente deve ter a indulgência para com as imperfeições alheias, reparando que todos nós somos imperfeitos também. E se a gente se coloca como imperfeito, a gente tem a possibilidade de se abrir no entendimento de que o outro também tem o direito por hora de ser imperfeito. E não vamos exigir a perfeição do outro quando nós também somos imperfeitos. É uma questão de tolerância que se chama indulgência. Isso é gentileza. E o esquecimento do mal por completo no sentido de nós perdoarmos as ofensas. Não significa que a gente vai abraçar aquele que de repente nos é oponente, que se coloca como inimigo, como adversário, como nós abraçamos e sentimos um abraço tão gostoso que os dois amigos se deram lá no fundo. Um abraço espontâneo, natural. Quando há simpatia, as coisas acontecem, não é nessa troca mais gostosa, digamos assim, flui naturalmente. Quando a gente tem uma certa antipatia, os fluidos próprios não se combinam, como o próprio Allan Kardec nos explica quando fala da necessidade do amor aos inimigos em um evangelho segundo o espiritismo. Esse perdão das ofensas significa a gente esquecer o mal que nos é feito, não dar atenção para ficar alimentando, por exemplo, o ódio, o rancor, a mágoa. É nós, se não nos esquecermos do que aconteceu, pelo menos não alimentarmos aquilo que poderá nos prejudicar ao longo da existência. Quando a gente carrega, por exemplo, uma mágoa e que aquilo depois pode se transformar num mal para nós mesmos, gerando um câncer, por exemplo. É preciso saber trabalhar o perdão, que é a compreensão diante da atitude alheia, para que aquele que foi o infrator, o ofensor, se sinta liberto e nós também possamos nos libertar, porque senão a gente fica prisioneiro desse sentimento que não é uma coisa saudável. Por isso, a gente se prejudica. Nós ficamos um tanto quanto enfermos espiritualmente. Então, o perdão, ele é esse esquecimento do mal. Pode ser até que o fato em si não vai ser esquecido em termos de memória, porque eu vou me recordar, mas eu não vou me lembrar dele para cultivar algo que eu vou dar em troca o mal pelo mal. Eu vou me esforçar, usando bem o meu livre-arbítrio para retribuir o mal que eu recebi com o bem que eu já posso doar. Isto é gentileza. então, enxergar o lado bom de cada pessoa. O que ela tem de melhor? O primeiro passo está claro? Está bom para vocês? Difícil? É tão interessante, Elisiana, Elisiana, que às vezes eu coloco o óculos sobre a cama e invariavelmente eu sento em cima do óculos. Já aconteceu com vocês também? Aí o óculos fica todo assim, eu estou vendo vocês todo embaçado, tem que fazer assim para enxergar melhor. Então, esse aqui já tem que ser até trocado, porque já tem alguns anos de uso, é tão interessante. Muito bem, qual foi o primeiro passo então para a conquista da gentileza? Enxergar o melhor no outro, enxergar o lado bom de cada pessoa. O segundo passo é exatamente quando nós buscamos o entendimento. O segundo passo para a gentileza é buscar o entendimento, buscar a compreensão. Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente já começa a se predispor assim contra umas certas pessoas. Umas atitudes, os comportamentos, a pessoa já não foi agradável com a gente em algum momento e a gente guarda aquilo na oportunidade você vai dar um troco. É feito o jogo de futebol que às vezes faz uma falta num e depois o outro aproveita a oportunidade para dar o troco. Meu papaizinho dizia assim que antes dele conhecer o espiritismo ele era mais bruto do que ele foi depois que conheceu o espiritismo. Então, era bateu, levou. Ele ficava tranquilo, sereno, até que não mexesse com ele. Depois que pisasse no calcanhar de Aquiles dele, ele reagia e dava assim na mesma moeda. Não era questão de justiça. Então, a gente tende a agir assim instintivamente, mas aí nós não estamos buscando o entendimento. Foi o que aconteceu com o meu próprio papaizinho quando ele enfrentou uma situação extremamente desagradável e foi esbofeteado por um jovem. Eu já contei isso aqui uma vez. E ele, quando contava isso para mim, eu ficava danado da vida, porque se eu pegasse esse jovem, com todo o meu amor, eu iria abraçá-lo um pouco mais fortemente. E então, e eu perguntei para o meu pai, mas o que o senhor fez? Ele deu um pofetão no senhor, o que o senhor fez? Ele falou, eu virei a outra face e pedi para ele bater aqui agora. sabe o que aconteceu com o jovem? Começou a chorar, porque ele caiu em si. Essa lição, minha nobre, cara, amiga, tão querida, Lisier, nós lemos ontem no nosso evangelho, que a gente faz todas as manhãs. é tão interessante, caindo em si, cita essa história de Maria Magdala, ou Maria Magdalena, que as histórias são variadas sobre essa personalidade do evangelho, mas é considerado um dos maiores exemplos de transformação, uma mulher que tinha determinados costumes, mas que quando ouve a mensagem do Cristo, ela se transforma pelo amor, porque ela era sedenta de amor e nos prazeres da carne não encontrava esse amor. Quando ela ouve a mensagem do Cristo, ela se converte imediatamente, caindo em si, então entende o processo e começa a trabalhar em benefício do próximo. Ao final de sua existência, inclusive, ela adquire a lepra, a época, hoje chamamos de ranceníase, aquela doença da pele, e ela vai ser levada ao vale dos leprosos, que eram colocados à parte da sociedade, e ali morriam, porque se contagiavam aos outros, não tinha como, não é? Viam afastados. E Maria Madalena dá toda essa transformação, e ao final, isso é narrado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, maravilhoso, ela é resgatada, recebida pelo próprio Cristo, por Jesus. Depois segue essa lição maravilhosa, citando Pedro. Pedro foi uma das grandes transformações também do Evangelho, é uma coisa impressionante, Pedro caindo em si, ele desperta para a realidade. Jesus confia em Pedro, era um dos mais experientes que havia, ao mesmo tempo, Pedro é aquele ser assim que a gente se identifica muito com ele, porque tinha muitos altos e baixos, ele ficava nervoso, ficava bravo, realmente, ele agia meio que precipitadamente. Eu ainda me identifico muito com Pedro nessa parte, enquanto ele era desequilibrado, na parte quando ele conquistou o equilíbrio, ele ainda estava distante. Mas ali tem um exemplo, Pedro, ele conquistou, até tem essa história que Jesus fala que ele iria negá-lo, ele não concorda, jamais, senhor. E aí ele dá o sinal do galo, olha, o galo vai cantar na terceira negativa, e realmente acontece, quando Jesus estava naquele processo do Calvário todo, Pedro vai acompanhando um pouco a distância, e as pessoas começam a identificar Pedro, porque ele conhecia Jesus e alguns reconheceram, mas esse aí não faz parte do time de Jesus e tal, e Pedro nega, por três vezes, na terceira negativa, o galo canta, aí ele cai em si. Ele se lembra do que Jesus falou. Saulo, depois transformado em Paulo, que é outro citado nessa lição também, ele cai em si. Quando ele estava, por exemplo, na estrada de Damasco, que estava mais ou menos assim os 200 quilômetros para chegar em Damasco, de Jerusalém a Damasco, ele estava indo com o seu secto, os cavaleiros, os soldados e tudo, acompanhado desse secto todo, para perseguir Ananias, que já era um seguidor do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, do cristianismo nascente. Ananias, que já era uma pessoa idosa, e que estava, portanto, em Damasco. e na estrada de Damasco, já se aproximando da cidade, Saulo tem essa visão do Cristo. O Cristo lhe aparece de maneira resplandecente, é como se fosse Jesus ali se manifestando no seu perispírito e Saulo não sabia o que fazer. Praticamente, os soldados têm aquele susto, não percebem o que acontece e voltam. Todos eles, os cavalos também vão todos embora e Saulo fica apenas com uma pessoa, com ele. e naquele instante, diante daquela luminosidade toda, ele fica cego. E aí, Jesus faz a pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o desdobramento do rápido diálogo é impressionante, porque ao final, Saulo cai em si e pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E a gente se lembra de Paulo Estevam naquele momento luminoso quando Estevam estava sendo condenado à pena capital já no seu julgamento e na execução da pena quando as pessoas mais idosas do império como homens da lei tinham o poder de atirar as primeiras pedras porque a pena capital era aplicada ou pelo apedrejamento ou pela crucificação normalmente era assim uma pior que a outra tão difícil e ali estava Estevam sendo apedrejado já praticamente se despedindo daquela existência e a sua irmã Abigail assistindo a tudo e reconhece em dado instante que era o seu irmão que ali estava e Saulo não sabia até então ele que estava aplicando a pena capital em Estevam por uma questão de orgulho porque Estevam tinha uma autoridade moral e o havia desafiado num discurso num debate verbal sobre o próprio evangelho a mensagem e Saulo trazendo a mensagem antiga de Moisés isso na chamada casa do caminho e Saulo jamais esqueceu não sei se vocês estão acompanhando quem leu Paulo Estevam sabe do que estou dizendo se não depois vocês adquiram o livro que é maravilhoso e naquele instante final em que Estevam já estava praticamente se despedindo da existência ele que não conhecia Jesus ele vê Jesus chegando e o reconhece imediatamente pelas narrativas que Pedro fazia pelos textos que ele lia já das anotações de Mateus sobre a vida de Jesus sobre os seus ensinos e ele reconhece Jesus e Jesus olha para Saulo e olha para Estevam como ouvido e Estevam olha para Jesus e diz Senhor não o condenes porque se ele fez por Moisés o que fez o que não poderá fazer pelo Senhor não o condene Senhor a gente fica imaginando num estado desse um indivíduo sendo apedrejado pelo seu algoz e pedindo ao Senhor que não condene o seu algoz que elevação espiritual é essa isso é buscar o entendimento é buscar a mensagem de Jesus na sua plenitude sendo aplicada na nossa vida na nossa rotina diária Estevam se liberta e depois mais a frente a gente vai compreender na narrativa do maior explicador dos evangelhos de todos os tempos que é Emmanuel que significa Deus conosco que tanto Abigail quanto Estevam se tornam aqueles que vão inspirar aí já Paulo de Tarso a escrever as chamadas epístolas as cartas Saulo Saulo porque me persegues Senhor que queres que eu faça e depois Saulo passa por todo o processo do chamado inclusive deserto que é uma forma figurada porque todos nós enfrentamos o nosso deserto o nosso momento de reflexão de solitude em que nós estaremos numa viagem para dentro de nós mesmos numa busca do autoconhecimento de entendermos a nós mesmos de entendermos a vontade de Deus na nossa vida e de entendermos a relação com o próximo então a busca do entendimento é um segundo passo fundamental para a gentileza muitas vezes meus irmãos a gente já vai meio que prevenido contra o outro às vezes a gente se arma numa defensiva porque a gente não acredita no outro a gente já espera que o outro venha nos atacar então a gente ataca primeiro a gente espera que o outro não vá nos compreender que ele não vai nos entender então a gente já vai com a incompreensão com o desentendimento antes que ele chegue até nós mesmo que a gente não fale mesmo que não aja diretamente nós poderemos estar pensando assim então a gentileza verdadeira é quando a gente busca o entendimento nós vamos com o coração desarmado não significa nós temos aquela postura de poliana o tempo todo mas é preciso ter sim uma postura otimista não precisamos também estar com a caixa de Pandora aberta porque mesmo em dado momento pela narrativa da mitologia grega a caixa é fechada eu vou repetir a caixa é fechada não é invertir os is então a caixa é fechada em dados momentos porque para preservar exatamente o antídoto para todos os males que antes tinham sido libertos desta caixa de Pandora é esperança então acreditar na possibilidade do entendimento nós estamos aqui para construir um mundo de paz não é de guerra a pacificação do nosso interior bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus a titularidade de filiação divina nos virá quando nós fomos pacíficos e pacificadores quando nós vivemos em paz e cultivarmos a paz em nosso redor isso é importantíssimo e necessário então desatrelar o nosso coração de determinadas emoções que possam prejudicar ao outro e em consequência a nós mesmos porque toda vez que nós fazemos algo que não é adequado ao semelhante mais cedo ou mais tarde o próprio impositivo da lei nos fará enfrentar determinadas circunstâncias para que a gente possa fazer a correção adequada para seguirmos o caminho e isso pode vir inclusive através das provas pode vir através da dor de uma enfermidade de uma lição difícil de um trabalho mais árduo mas não deixam de ser sempre a oportunidade da gente buscar um entendimento com o outro esse passo fica tranquilo também deu para nós compreendermos ok então buscar o entendimento na relação com o outro se nós enxergamos como o primeiro passo pede o lado bom das pessoas ver o que o outro tem de melhor o entendimento acaba sendo uma consequência mas mesmo assim nós temos que dar esse passo porque significa abrir a mente para compreender abrir o nosso coração para aceitar o outro na condição em que ele se manifesta sem preconceito sem julgamento porque que nós julgamos porque que nós condenamos porque nos achamos superiores vimos recentemente nesta semana uma pessoa expressando uma forma ainda de se manifestar como racista e ela dizia mas eu sou racista mesmo coitada hoje a gente tem que trabalhar o entendimento a compreensão aos olhos de Deus nós todos somos iguais nós nos diferençamos pelas escolhas que fazemos pelo potencial que utilizamos da nossa vontade em aplicá-la no sentido às vezes de caminhar mais celeremente mais rapidamente ou às vezes mais moderadamente isso é que vai fazer a nossa diferença entre um e outro mas aos olhos de Deus somos todos iguais e nós nos entendemos como semelhantes não somos idênticos porque Deus cria só originais todos somos originais não ninguém é cópia de ninguém somos todos originais isso é uma coisa maravilhosa e é por isso que hoje a gente está numa versão muito mais melhorada de nós mesmos do que já tivemos no passado e até o final do nosso encontro aqui sobretudo para aqueles que quiserem tomar paz quem não quiser também não precisa mas depois que encerrar esse trabalho aqui a gente vai estar numa versão ainda mais aperfeiçoada ok então chegarmos o lado bom e buscarmos o entendimento o terceiro passo para a gentileza vocês não vão saber qual é e vão se surpreender com ele começa com trans e acaba com parência ser transparente mas o que que é isso Campete ser transparente é ser invisível é ninguém enxergar a gente ser transparente estamos querendo dizer que é sermos autênticos verdadeiros sermos quem nós somos na relação com o outro quando a gente vai fazer um elogio por exemplo a pessoa esse é elogio barato o que que é elogio barato olha a forma até assim né pejorativa de dizer por que isso é porque o elogio não está sendo sincero então ser transparente é você ser sincero é ser verdadeiro é ser autêntico é ser quem você é na relação com o outro então quando eu fazer um elogio faça o elogio verdadeiro porque se o elogio for autêntico não tem nenhum problema você está elogiando a pessoa pode até não acreditar mas você está sendo sincero você está falando que você pensa e sobretudo que você sente isso é muito bonito por isso que todas as mulheres aqui presentes estão lindas e todos nós homens estamos simpáticos alguém não gostou seja o que for a sensibilidade que tenha então entre homem e mulher pouco importa não é hoje falava com a minha mamãezinha querida nos seus 81 anos de idade aí ela me fala é fulana de tal tal falei mãe está vendo aquela foto ali daquela artista e tal é meu filho ela é você sabia não não sabia não é mãe nossa como é que ela sabe disso ah fulana de tal também é eu falei nossa aí ela mesma disse qual é o problema meu filho é mesmo qual é o problema a mãe dando a lição no filho ela tem 81 anos de idade então nós não temos que ter preconceito cada um se manifesta na condição que tiver e está ótimo o importante é a gente buscar o entendimento e vemos o melhor do outro não é isso a forma pela qual a gente se manifesta desde que respeitosa é de cada um o que mais importante esse espiritismo não tem preconceito ele não julga muito menos condena nós é que às vezes somos preconceituosos então ser transparente é falar o que pensa mas não faltar com respeito é sim dizer a verdade mas com amor isso é gentileza porque se eu sou transparente para dizer eu falo o que eu penso do jeito que eu quero dou a quem doer aí não dá né é como está aqui no evangelho a fabilidade é a doçura é aquele indivíduo assim como nos ensina aqui Lázaro mas ao final da lição é aquele indivíduo que ele diz assim em casa às vezes fora ele não tem autoridade nenhuma aí ele vai querer ter autoridade dentro de casa aí ele diz assim aqui mando e sou obedecido só que ele se esquece de dizer que também é odiado detestado as pessoas não gostam esse negócio da imposição não dá certo com ninguém a não ser que o indivíduo tenha alguma dificuldade em termos de autoestima essas coisas todas mas ninguém gosta de ser mandado ninguém gosta de ter a sua liberdade retirada por isso que o estado de humanidade de humanização do ser é o de liberdade a escravidão agora o Laurentino escreveu esse livro maravilhoso sobre a escravidão para nos dizer nós tivemos tantas dificuldades com essa questão da liberdade no nosso país e a gente precisa trabalhar isso para superar não é a liberdade é um direito de todos então ser transparente é você respeitar a liberdade do outro você tem a sua liberdade mas tem que respeitar do outro eu não posso infringir um direito alheio porque eu não estou sendo transparente eu estou sendo autoritário ser transparente ser como nós somos é revelar sim a nossa maneira de ser a nossa postura a nossa atitude a maneira como a gente pensa a gente fala e a gente age mas no esforço de fazer isso de uma forma que não afete a liberdade o direito de pensar de se exprimir e de agir do outro isso é gentileza ser transparente porque é importante ser quem eu sou não adianta a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira ficar disfarçando ficar mentindo ficar artificial é pouco tempo se quiser enganar alguém vai enganar por muito pouco tempo pode até enganar durante anos mas na verdade a Deus ninguém engana e no fundo também não é UNB farmácia olha que bonito está fazendo farmácia na UNB tudo bem a gente não se engana porque a gente cai em nós mesmos caindo em si é quando a nossa consciência se desperta e a gente não tem esse espaço para para sombra para querer continuar fugindo escondendo isso que é importante a gente ter essa consciência desperta ser transparente é poder nos revelar como nós somos sem que a gente se envergonhe disso o que eu estou falando aqui é para mim mesmo é extremamente difícil nem tudo dá para a gente revelar ainda porque a gente tem algumas coisas que é melhor ficar esquecidas tanto é que a gente nem se lembra quantas coisas a gente fez no passado em outras existências que a gente não se recorda porque faria o mal para nós Deus é tão misericordioso que ele concede essa bondade para a gente segurar um pouco mas ser transparente é a gente usar da nossa potencialidade numa relação verdadeira autêntica sincera com o semelhante porque o outro gosta de sinceridade ninguém gosta de ser enganado ah me engana que eu gosto não é até diz isso poeticamente mas no fundo no fundo ninguém gosta de ser enganado quem já assistiu passageiros aqui passam de eles eu fui ver esse filme agora recentemente é tão interessante que é uma viagem que estão fazendo com o planeta distante porque a terra aqui está na situação tal e só os que tem mais recursos acabam indo você tem vários níveis assim e aí eles vão para um planeta muito distante para começar como se fosse uma nova civilização e tudo estão numa nave todos adormecidos toda a tripulação os passageiros todos cinco mil adormecidos e de repente acontece um problema um acaba despertando antes da hora e ele fica sozinho ele só tinha lá um robô um cibernético lá com quem ele conversava e não tinha mais ninguém ele foi ficando sozinho passou um ano acho que um ano e quatro meses sozinho e depois acabou vendo outras cápsulas e viu uma jovem ele se encantou com a jovem e acabou estudando como é que ele conseguia liberar antes da hora desibernar e ele fez isso e acordou a jovem 90 anos antes do tempo e em dado momento ele nunca disse para ela aí o robô o robótico lá ele que não tinha os sentimentos para ele tinha que ser verdadeiro era natural ser autêntico ser transparente ele vai em dado momento fala para ela e quando ela fica sabendo dotada de emoção ela fica enfurecida e aí se desenvolve toda uma cena interessante tudo que eu não vou contar para não dar spoiler está bem mas é muito legal a autenticidade tem que existir é importante falar a verdade é necessário com jeito no tempo certo com as pessoas certas a gente aprende que quando vai fazer uma crítica chama reservado não precisa criticar em público é muito desagradável se for elogiar elogio em público isso é agradável não precisa ser falso de qualquer maneira no elogio na crítica nós precisamos ser autênticos sermos transparentes verdadeiros o outro passo que é o quarto depois da gente enxergar o melhor no outro de buscar o entendimento de agir com transparência é nós doarmos o melhor de nós dar o melhor que nós temos em tudo que nós fizermos é preciso que a gente vá ao máximo da nossa capacidade das nossas forças no limite do que a gente puder doar sem ultrapassar esse limite sem exagerar na dose mas com equilíbrio quando nós nos colocamos diante do outro na relação interpessoal doando o melhor de nós abrindo o nosso coração oferecendo a nossa inteligência estendendo as mãos nós estamos sendo gentis isso é gentileza doar o melhor de si mesmo é ser gentil que é um gesto de caridade desinteressada é quando a gente faz o bem sem olhar a quem é quando a gente está disposto até sacrificar-se pelo outro é como nos ensina o evangelho é praticar a lei de caridade de humildade na relação com o outro pela renúncia de si mesmo que é a abnegação e pela doação ao próximo que é o devotamento então a gente renuncia a nós mesmos e nos dedicamos ao próximo ah Campete quer dizer que isso aí eu posso esquecer que eu não vou viver mais né então abandona a minha vida porque eu vou só viver em prol do outro ora se eu estiver vivendo em prol do outro abandonar a minha vida eu não vou estar sendo egoísta eu vou estar sendo suicida não é indiretamente as vezes a gente vê das pessoas mas eu fiz tudo pelo outro eu me dediquei pelo outro e olha o que eu recebo mas peraí você fez tudo pelo outro se fez tudo pelo outro não fez nada para si está com um problema sério porque como é que eu posso fazer tudo para o outro ficar no vazio eu tenho que ter preenchido eu tenho que estar pleno eu tenho que estar em condições nós temos que ter condições de ajudar o outro então eu tenho que me preparar evidentemente em algumas circunstâncias a gente vai se preparando ao longo do próprio trabalho à medida que a gente vai fazendo nós vamos aprendendo e vamos nos fortalecendo não precisamos esperar ficar prontos acabados para fazer alguma coisa não fazer nunca nós estamos na relação aqui de seres que somos imperfeitos um está um pouco acima do outro no sentido evolutivo auxilia o outro aquele que está no patamar inferior com relação a esse que está acima está no patamar superior àquele que está no patamar abaixo assim a nossa vida de influências de relações o tempo todo por isso doar o melhor de nós é isso que Jesus espera que nós doemos o melhor de nós que nós façamos o que está ao nosso alcance dentro da nossa possibilidade vamos ser perfeitos perfectíveis que somos estamos galgando passos nessa jornada evolutiva e vamos fazendo o melhor sempre fazer o melhor que estiver dentro das nossas possibilidades quando a gente doa o melhor de nós mesmos nós nos sentimos bem nós nos sentimos encorajados fortalecidos porque a gente vê que nós temos potencial e Deus se manifesta dentro de nós porque nós reconhecemos a divindade no nosso próprio ser porque somos deuses e a gente reconhece essa força então doar o melhor de nós é exatamente quando a gente vê o próximo e a gente se coloca à disposição dele o que eu posso fazer por você estou aqui à disposição estou fazendo uma tarefa um trabalho doe a sua intelectualidade me coloco ali presente 100% para fazer aquilo vou escrever um artigo procure escrever da melhor forma estou fazendo um trabalho vou fazer o melhor que eu posso estou de repente diante de uma possibilidade agora de ajudar um pouco mais o próximo nessas cestas de natal nos enxovais e tudo mais eu tenho um décimo terceiro facilite um pouco a vida do outro também meus irmãos é o convite que nos faz a gente tem um compromisso inclusive em ajudar a casa espírita casa espírita que é sustentada por quem participa dela a melhor forma de sustentabilidade das instituições espiritistas é por meio dos seus frequentadores seus trabalhadores colaboradores é a melhor forma não se consegue fazer vendendo os livros não se consegue cobrir mas quando a gente se predispõe a ajudar a comprar um livro excelente mas fazer um donativo que seja sobretudo nesses períodos ou mensalmente se programar isso você está instituindo o dízimo no espiritismo é isso você está querendo dizer não estou querendo dizer isso porque nós não impomos é livre espontânea vontade mas quando a gente senta-se confortavelmente num não é num banco desse que nem sempre foi assim não é já foi de madeira não foi mais duro quando a gente tem um ar condicionado aqui por exemplo que hoje dispensa porque está tão agradável não é o que a gente vai ver tudo isso tem custos então doar o melhor de nós o que eu posso fazer quando eu começo a me engajar num serviço eu ajudo a pagar a conta do serviço e o espírito é tão legal porque ele vai e faz essas questões do almoço das tortas das pizzas e tudo então você já leva compra os ingredientes produz ali a pizza por exemplo ou leva uma sobremesa aí você doa lá vai ter o almoço alguma coisa assim o lanche e você vai lá você compra inclusive aquilo que você mesmo fez você já comprou os ingredientes você vai e compra para consumir que você paga o ingresso e ainda você compra para levar para casa o que sobrar o espírito já faz isso não é e a gente faz com o que? com amor alguém está achando estranho isso? depois vai dizer como é que paga a conta de alguma coisa? tem que contribuir meus irmãos tem que contribuir se alguém acha isso estúpido ah não pode cobrar uma coisa ou outra não se cobra mas se tem que se cobrir os custos como é que vai fazer isso? se a gente não colabora é muito utópico é muito poliana a gente de repente achar que as coisas estão prontas mas eu preciso fazer a minha parte então doar o melhor de nós mesmos sempre com espontaneidade e finalmente o quinto e último passo é exatamente nós vivermos com alegria buscar viver com alegria em tudo que nós fazemos trabalhar com alegria servir com alegria acordar com alegria dormir com alegria a alegria é nós estarmos dispostos de colocarmos a anima anima que é vida que é alma que é disposição que é vontade que é interesse otimismo entusiasmo isso é viver com alegria o mundo está tão difícil o planeta está tão complicado o Brasil não tem mais solução eu vou mudar para Portugal a minha filha está morando em Portugal não é? não cabe todo mundo Portugal é do tamanhozinho não é? Portugal é do tamanho do estado de Santa Catarina imagina Brasil é um país continental nós temos os nossos compromissos então viver com alegria estar disposto a sempre doando o melhor de nós fazendo o melhor ao nosso alcance a gente estar alegre alegre é ter a boa nova dentro de nós a boa nova é a boa notícia a notícia da alegria o evangelho é a felicidade por isso nós temos que ter essa disposição essa vontade sorrir um pouco eu vou fazer por gentileza encerrando aqui as nossas palavras como começamos com o aplauso eu gostaria agora que espontaneamente todos nós sorríssemos por favor o que é isso gente? está ali sorrir faz muito bem a gente sorrir faz uma movimentação inclusive facial nos rejuvenesce a pessoa que é mal humorada ela fica carrancuda ela fica doente está vendo? como é importante a gente sorrir para a vida porque a vida vai sorrir para nós e quando vier a prova um pouco mais difícil a gente vai ter condições de vencê-la então para fechar as nossas palavras vamos fechar com Alta de Souza no livro Alta de Souza a gentil mensageira do amor Chico Xavier Espírito Alta de Souza edição ID Alguém na Estrada então recapitulando são cinco passos para a gentileza o primeiro deles é ver o lado bom das pessoas o melhor que as pessoas têm fazer o que? buscar o entendimento ser transparente doar o melhor de nós mesmos doar o melhor de si viver com alegria desalta de Souza assim alguém na estrada alguém te espera o amor estrada fora seja o dia translúcido ou cinzento para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora não te detenhas vem o tempo é agora há quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio à noite e ao vento ante a descrença que se desarvora vem a estrada do mundo ampara e ama esclarece e consola alça por chama o próprio coração fraterno e amigo esse alguém é Jesus que te abençoa trabalha serve esquece-te perdoa e o mestre amado seguirá contigo muito obrigado meus amigos meus irmãos aplausos aplausos a a Obrigada.